Boa tarde! Eu sou Flávia Rolim, eu sou neurologista, trabalho em Fortaleza, no Hospital Geral de Fortaleza, no Hospital Multiclínico. Eu sou especialista em distúrbios do movimento e vou falar pra vocês um pouquinho hoje sobre a abordagem do paciente com a alteração do movimento, tá? Pra gente entender um pouquinho o que é um distúrbio do movimento, a gente tem que saber o que é movimento, tá? O movimento, ele é o ato ou efeito de um corpo se deslocar no espaço. Isso pode ser um ato complexo, como um passo ou vários passos de balé. E pode ser um ato comum, cotidiano, rotineiro do nosso dia a dia, como o ato de andar ou correr. O movimento é tudo que faz o nosso corpo se deslocar no espaço. E a gente tem que entender quem é que comanda esse movimento. O que é que faz com que a gente se mova no espaço? A motricidade voluntária, a partir do momento que eu tomo a decisão de me mover, eu ativo áreas de planejamento motor no meu cérebro, que vai ativar neurônios motores, que por sua vez vão ativar os músculos esqueléticos, a desenvolver uma contração ordenada e organizada, que vai promover o movimento, tá? Se vocês olharem, essa região do meu cérebro é o meu córtex pré-motor, eu tenho áreas de planejamento no meu lobo frontal, eu tenho o meu córtex motor primário e ele está em íntima relação com o meu giro pré-central, que é o giro que executa o movimento, o trato córtico espinhal, tá certo? É ele que vai levar a informação motora para a minha medula e da minha medula para o membro efetor do movimento por si só, tá? De uma maneira bem esquemática e bem simples, saindo daquele meu giro pré-central, esse é o famoso primeiro neurônio, é aquele neurônio motor que vai descendo, passar pela cápsula interna, ele quando chega aqui no burro, ele vai fazer a famosa decursação da pirâmide, lembrar que 90% das fibras motoras elas cruzam e 10% elas passam direto, tá? E quando elas chegam na região anterior da medula do nível programado, elas saem através de uma conexão sináptica e se transformam aqui, ó, neurônio de segunda ordem ou segundo neurônio motor, que é esse neurônio que vai entrar em contato direto com o músculo para causar a contração e a partir dessa contração vai flagrar um ato motor ou um movimento desejado. A gente já viu quem faz o movimento, tá? Mas quem é que controla? A partir daí a gente vai entrar no que particularmente eu acho que é a área mais interessante da neurologia, que é o sistema extra-piramidal. Na verdade, essa definição do sistema piramidal versus extra-piramidal é uma definição muito simplista, tá? Porque eles diziam que o neurônio motor ou a via piramidal, o trato córtico espinhal, seria o feixe de fibras que faz o movimento, que tem a força, que determina a força, e o sistema extra-piramidal, ele meio que modularia essa força, tornaria o ato ordenado e organizado. Só que a gente sabe que os dois sistemas, eles têm conexões muito mais complexas, muito mais profundas e que têm uma interface muito maior com outras regiões do cérebro, tá? Os núcleos da base, eles são formados com quatro principais núcleos. O primeiro dele é o estriato, que é uma junção do núcleo caudado com o putânem, tá? A gente tem aqui, essa região aqui é o caudado, e aqui esse verdinho é o putânem, tá? Eles são separados anatomicamente, mas eles têm uma interface funcional que os coloca como o mesmo núcleo, tá? Que é o núcleo estriado. O globo pálido, que está aqui no meio, que é esse outro... Na verdade, ele fica como um vermelhinho aqui no meio, tá? Por trás, quando eu vi, você está vendo na figura como o verde, ele está aqui dentro, tá? E ele é dividido em dois, globo pálido interno e externo. A gente tem esses núcleozinhos roxinhos aqui, que é o sublitalâmico. Aqui embaixo, no mesmo século, a substância negra, tá? Esses são os núcleos da base. Um grupo de neurônios, de substância cinzenta, que fica bem profunda no tronco cerebral. Acima do tronco cerebral, tá? Bem profundo no meio do cérebro. E a gente tem núcleos profundos cerebelares, que são importantíssimos também em conexões com os núcleos da base e com o córtex cerebral. Então, essas são as principais estruturas que trabalham para o controle do movimento, tá? Essa relação, ela não é simples, tá? Na verdade, isso é um desenho esquemático, simplificado, de uma coisa que é bem mais complexa do que isso. O que é que vocês têm que entender, tá? Que tudo isso está interligado. O córtex cerebral, o estriado, os globos pálidos, o tálamo, a substância negra, todos eles têm diversas conexões entre si e que, à medida que o movimento vai acontecendo, existe um processo de autorregulação que é feito através desses neurotransmissores, tá certo? A gente tem duas principais, não únicas, mas duas principais vias. Uma via é a via D1, que é uma via que facilita o movimento. E a gente tem uma via que é uma via inibitória, a via D2, que ela inibe o movimento. Quando a gente tem uma disfunção de uma dessas conexões, uma dessas vias, por exemplo, como na doença de Parkinson, que falta dopamina, eu vou ter problema na autorregulação dessas vias, tá? E a gente vai encontrar os dois grandes grupos de distúrbios do movimento. A gente tem aquele movimento que é pobre em movimento, que é o movimento hipocinético, e a gente tem aquelas alterações que são ricas, exuberantes em movimento, que são hipocinéticos. Então, quando eu vou avaliar um paciente com distúrbio de movimento, a primeira coisa que eu tenho que descrever é se eu estou vendo um movimento que é pobre em movimento, se é um hipocinético, ou se eu estou vendo um movimento que é rico em movimento, que seria o movimento hipocinético. O clássico do movimento hipocinético é o paciente com Parkinsonismo, ou com a doença de Parkinson, em que ele é rígido, ele tem uma acinesia, uma pobreza de movimento, uma lentificação, e que ele tem uma postura alterada. Tem um mnemônicozinho, que é TRAP, no inglês, que T seria de tremor, R de rigidez, A de acinesia e T de postura alterada, tá? Esse mnemônico é um mnemônico para a gente lembrar das características cardinais do Parkinsonismo, tá? O tremor, ele está aqui com duas extreminhas, tá? Marcando que ele é um movimento hipocinético, mas que ele faz parte dos sintomas cardinais da doença de Parkinson e dos Parkinsonismos, e por isso ele é enquadrado na síndrome parkinsoniana, tá? Dos movimentos hipocinéticos, por sua vez, a gente tem o tremor, a coreia, os balismos, as gistanias, as mioclonias e as disinesias. E a gente vai passear um pouquinho por isso nos próximos minutos, tá? Quando a gente avalia um paciente, dentro da neurologia, a gente tem uma abordagem clássica. Essa abordagem, ela passa por um diagnóstico sindrômico, com essa síndrome que eu estou vendo. Eu tento fazer um diagnóstico topográfico e depois um diagnóstico etiológico para dar nome à doença que eu acredito que seja responsável por aquela alteração do paciente. A abordagem do paciente com distúrbio de movimento é uma abordagem diferente. Antes de qualquer coisa, eu tenho que descrever qual é a fenomenologia do movimento. Eu tenho que descrever o que eu estou enxergando naquele meu paciente, tá? Qual é o fenômeno? É um tremor que eu estou vendo? É uma distonia? É uma mioclonia? E a partir dessa fenomenologia, eu vou saber se esse meu paciente tem um movimento hipocinético ou hipocinético. E só então eu vou tentar topografar, trazer um diagnóstico nosológico para a causa daquele movimento anormal e só então o etiológico. A gente vai começar falando um pouquinho sobre o tremor, que é a mais comum, tá? Vou esperar que rode direitinho, tá? Mas vocês estão vendo a mão da tua paciente que está assinalada. O tremor é um movimento rítmico, oscilatório. Ele consegue... a gente consegue dizer qual é a frequência desse movimento ao observar. Existem tremores de diversas frequências. Existem tremores diferentes. E causas atiológicas diferentes para tremores, tá? Você também é um paciente jovem, com um movimento oscilatório rítmico na mão. Ele tem um tremor, tá? Esse tremor desse paciente é um tremor essencial, é o nome de uma doença, tá? Esse movimento que ele está fazendo com a mão, a gente chama de espiral de Arquimedes, que é uma espiral que ele desenha. E ele pode se meter a um tratamento cirúrgico, que é uma cirurgia de estimulação cerebral profunda, com implante de eletrodos nos núcleos da base, provavelmente foi no tálamo, tá? No vínculo, núcleo ventricular, núcleo intermédio ventral do tálamo. E ele vai fazer a mesma espiral de Arquimedes. E vocês vão ver a comparação com o DBS da cirurgia ligado e desligado, tá? Então, esse paciente tem um tremor essencial e é diferente daquela primeira paciente, uma senhora idosa que tinha um tremor que era atribuída a uma doença de Parkinson, tá? Mas como é que eu vou classificar esse meu tremor? Como é que eu vou saber que ele é diferente? Bom, existe uma classificação recente, essa foi publicada em 2018, e que traz pra gente um fluxograma de como é que eu vou avaliar o paciente com tremor. Primeiro ponto, pelas características clínicas, eu vou colher a história desse meu paciente. Eu tenho que saber a idade em que o tremor apareceu, qual é o curso temporal do tremor e a sua evolução. Começou numa mão? Começou nas duas mãos? Em quanto tempo foi de começar numa mão pra ir pra outra mão? Tudo isso é importante, tá? História médica pregressa, saber se o paciente já tem alguma doença, se faz uso de alguma medicação. Existem diversos medicamentos que a gente utiliza na medicina que podem causar tremor, tá? Um dos mais comuns e utilizados amplamente na cardiologia é a meldarona, tá? A meldarona pode causar muito tremor. Outros, ácido valproico, que a gente usa muito na epilepsia, no tratamento da enxaqueca, tá? Então, eles podem causar tremor e diversos outros, a lista é bem grande. História familiar é importante, não só pelas doenças genéticas em si, mas o tremor essencial, ele tem uma história familiar bem importante, tá? E, curiosamente, saber se esse paciente usa álcool ou drogas e a sensibilidade desse tremor ao álcool. Particularmente, o paciente que tem tremor essencial, quando bebe, controla o tremor. Então, é uma coisa que o próprio paciente, quando perguntado, ele pode observar. É verdade, doutora. Quando eu bebo, o meu tremor melhora, tá? Então, é uma característica do tremor essencial. Depois, a gente vai passar para as características próprias do tremor. A distribuição corporal, qual é a parte do corpo que treme, tá? O paciente pode tremer sua mão, o paciente pode tremer a cabeça, o paciente pode tremer o queixo, pode tremer a perna. Saber qual é a distribuição corporal e a evolução temporal de acometimento. Condições que pioram o tremor e a frequência. Quando você está começando um distúrbio movimento, é muito difícil você dizer qual é a frequência de olhar, tá? Isso vai, obviamente, com a prática e com a quantidade de vezes que você vê esses pacientes. Mas, um exame chamado eletroneuromiografia, ele consegue medir com exatidão qual é a frequência do tremor. Você coloca uma agulha no músculo agonista e uma outra no antagonista e o paciente treme e faz o registro de todo o movimento. E você consegue medir com exatidão qual é a frequência desse tremor, tá? Quais são os sintomas associados? Se existe algum sintoma antissistêmico de alguma outra doença, alterações neurológicas ou algum sinal sutil que apareça associado ao tremor. Muitas vezes é necessário fazer alguns testes laboratoriais ou exames laboratoriais ou de imagem ou exames eletrofisiológicos, como a eletroneuromiografia, a imagem, ela pode ser uma neuroimagem estrutural, como uma ressonância magnética, ou uma imagem funcional, que eu vou mostrar mais na frente para vocês quando eu falar de doença de Parkinson, especificamente, o que é uma neuroimagem funcional, mas que mede a quantidade de transportadores de dopamina, por exemplo, e posso lançar mão de alguns biomarcadores tecidoais ou esféricos para um diagnóstico mais específico, tá? Passado por esse primeiro ponto, que seriam os achados clínicos, a gente vai para o segundo ato, que é o da etiologia, tá? Os tremores, eles podem ser adquiridos com o tempo, eles podem ser genéticos ou eles podem ser idiopáticos, com características familiares ou esporásticos, tá? Quando eu olho um paciente com tremor, eu tenho que saber se esse meu tremor é de repouso ou se é um tremor de ação. De repouso é o tremor que eu observo quando o paciente fica com a mão parada. Em geral, eu peço para ele colocar a mão apoiada em cima de uma mesa ou no próprio colo, com a palma da mão para cima, tá certo? E se o tremor surge na posição de repouso, ele abre para um leque diagnóstico diferente, mas provável para uma síndrome parkinsoniana. Quando ele é um tremor de ação, você vê que ele abre para outras possibilidades. Tremor cinético, que é aquele desflagrado pelo movimento, que é o mais característico dos tremores. Tremor essencial ou um tremor de intenção, quando eu estico a mão para pegar alguma coisa, eu tremo, que é a característica do tremor essencial. Ou algum tremor tarefa específica, minha mão só treme quando eu começo a escrever, ou minha mão só treme quando eu começo a digitar. É possível que isso aconteça. Tremor postural, ele pode ser com os braços levantados, sofrendo efeito da gravidade, surgindo somente assim, tá? E o tremor isométrico, que quem faz academia e faz aquela posição chamada prancha, já deve ter percebido que você se colocar em uma posição de isometria, o seu músculo começa a tremer. É um tremor fisiológico benigno, mas que também é tremor, tá certo? Existem diversas síndromes de tremor, só para vocês saberem que tremor não é uma coisa simples e que muitas vezes o diagnóstico é difícil, tá? Não vou entrar, claro, em todos esses tremores, mas é só para abrir a mente para vocês que nós temos diversos tipos de tremor e que a gente vai classificando sempre partindo daquele mesmo princípio. O que é que eu estou vendo? Qual é a parte do corpo? Como é que surge? Qual é a posição que o tremor aparece? Como é que melhora? Qual é a frequência? E o tratamento vai ser específico para cada um desses tremores, ok? Essa tabela não é recente, é uma tabela mais antiga, de 98, mas eu acho bem legal só para vocês perceberem que nós temos diagnósticos de doenças com tremor, nós temos frequências diferentes de tremor e que cada doença tem uma frequência específica. Por exemplo, os pacientes que têm tremor fisiológico, que é um tremor benigno, eles tendem a ter uma frequência mais alta, tremer mais ciclos por segundo, tremores cerebelares, tremor de romes ou tremor palatal, ele tende a ter uma frequência mais baixa. Os tremores induzidos por medicamento, tremores de dor neuropática, o tremor parkinsoniano, ele é de uma frequência média, em torno de 5 a 7 hertz, tá certo? E que esses tremores, eles também vão ser diferentes entre si através de ativação, repouso, postural ou desagrado pela movimentação, tá? Bom, a doença de Parkinson, ela é o protótipo dos distúrbios do movimento. Ela foi descrita em 1817 por James Parkinson. É a segunda maior causa de doença neurodegenerativa que existe, só perde para a doença de Alzheimer. E ela acomete 1% da população acima de 65 anos. No Brasil, tem um estudo famoso, que foi feito na população de bambuí, que percebeu uma prevalência de 3,3% na população acima de 64 anos. E que é uma doença que vai aumentando com o envelhecimento populacional. Acima de 85 anos, a gente já tem um acometimento de quase 5% da população, tá? E isso preocupa a gente porque nós estamos envelhecendo, tá? Esse paper publicado no JAMA, há uns dois anos, ele mostrou que em 2000... O primeiro dado desse exame é de 1990. Foi quando ele foi feito, quando foi feito o primeiro Global Burden, né? Que é um estudo já bem conhecido, populacional, que mostra o impacto que cada doença tem na população. Então, em 1990, a gente tinha cerca de 3 milhões, mais ou menos, de pessoas com doença de Parkinson. Quando esse dado populacional foi reanalisado, em 2015, foi visto que tinha dobrado, tá? Estava com 6,2 milhões de pessoas com doença de Parkinson. E através de dados matemáticos, eles viram que estava havendo um crescimento exponencial de pacientes com doença de Parkinson. E eles lançaram a perspectiva de nós termos, em 2040, que não está tão longe, daqui a 20 anos, de nós termos 14 milhões de pessoas vivendo com doença de Parkinson. E da necessidade de todos nós conhecermos um pouco mais da doença, porque nós que trataremos desses pacientes daqui a um tempo. Existem critérios diagnósticos mais simples, de 1992, e a gente tem um critério diagnóstico mais recente, de 2018. Mas, basicamente, o que nós temos que saber é que a doença de Parkinson é uma doença caracterizada pela lentidão, tá? O grande hallmark da doença de Parkinson é a bratecinesia. Então, para eu ter um diagnóstico de Parkinson, não é obrigatório eu ter tremor. Eu tenho que ter lentidão, eu tenho que ter bratecinesia mais ou rigidez, ou tremor, ou instabilidade postural, tá certo? Então, obrigatoriamente para ter Parkinson, tem que ter lentidão. Lentidão mais rigidez, que seria uma forma rígido-acinética, ou rigidez, ou bratecinesia e tremor, que seria uma forma tremulante, tá certo? E o que a gente sabe é que a doença de Parkinson, ela é uma proteinopatia, ela é uma doença causada pelo acúmulo anormal de uma proteína chamada alfacinucleína, e nós já temos dados de papers que mostram que a alfacinucleína começa a se depositar de maneira anormal no intestino, no plexo noentérico, tá? E a partir do plexo noentérico, haveria uma disseminação meio que com características priônicas. Então, a alfacinucleína, ela vai ascendendo até chegar no tronco cerebral, através meio como se fosse uma partícula proteico-infectante, meio priônico, até chegar no bulbo, ponte, mesencefalo. E quando ela chega no mesencefalo, ela começa a degenerar a substância negra, e quando o paciente manifesta sintoma, efetivamente, sintoma clínico da doença de Parkinson, é porque essa substância negra está pelo menos com 50% da sua capacidade destruída. Então, a partir daí, quando o paciente já tem um diagnóstico, porque ele está tremendo e ele está mais lento, a doença já começou muitos anos antes, tá? Cerca de 10 a 20 anos antes dele manifestar qualquer sintoma. E com o progredir da doença, essa alfacinucleína, ela vai tomando todo o córtex e causando outras alterações que são associadas também à doença de Parkinson, de sintomas não motores e até demência em fases mais avançadas. E foi isso que eu falei pra vocês. Quando a gente tem um diagnóstico que o paciente, no tempo aqui zero, que ele começa a perceber que está mais lento, está mais rígido e com tremor, anos antes o paciente já manifestou outros sintomas, como depressão, perda do olfato pelo acometimento da alfacinucleína no bulbo olfatório, transtorno comportamental do sono REM, intestino preso, constipação, tudo causado pelo acúmulo anormal de alfacinucleína nas estruturas que a gente viu descritas pelo professor Braque, tá? E com o passar do tempo, quando a gente vê o acúmulo de alfacinucleína em outras regiões do cérebro, a gente vai tendo outras alterações com o passar dos anos. Numa fase mais precoce da doença e numa fase mais avançada em que a gente pode ter instabilidade, constrói quedas, alteração de marcha, flutuações motoras, perda do efeito dos medicamentos que a gente utiliza para tratar movimentos involuntários como de cinesias e até quadro demencial e hipotensão autostática e sintomas desautonômicos, tá? Essa é uma paciente no nosso ambulatório. Vocês estão vendo ela com a posição que nós já avaliamos em repouso, tá? Ela tem um tremor na mão, ela tem um tremor cefálico, ela tem um outro tremor na mão. E aqui ela foi avaliada depois de tomar a medicação, tá? A gente utiliza um teste que é o Prolopa, uma medicação chamada Levodopa, em que ela controla o movimento do Parkinson, tá? Então, isso foi cerca de 30 minutos depois de ela tomar o remédio. Então, aquele tremor que vocês viam, vocês não veem mais, porque ela está sob o efeito da medicação, tá? Mesma coisa, só que agora com a manobra de braço estendido, para a gente avaliar o tremor postural. Vocês percebem bem o tremor, tá? Então, o tremor cefálico, o tremor que ele é bem mais marcante na mão esquerda, incapacitante, ela não consegue fazer nada por conta desse tremor. E sob o efeito do medicamento, vocês vão vê-la agora, tá? Com um controle bem importante do movimento anormal que ela tinha, tá? A gente consegue controlar o tremor, mas essa paciente começa a apresentar uns movimentos bem discretos de disfinesia, tá? Que é um movimento involuntário normal, mas o tremor ele controlou bem, tá? Ok? Vamos vendo o tremor? A gente vai passar para outro movimento agora, que são as coreias, tá? Coreia, por definição, o nome significa dança, tá? E existe uma doença, eu acho que boa parte de vocês já ouviu falar, que é a febre reumática, que tem uma coreia chamada Coreia de Siderham, então, dança de San Vito. Deixa eu ver se eu consigo dar o break para vocês verem. É um jovem, tá? E ele faz esses movimentos como se fosse sinuosos com a mão, tá? Como se fosse de tocar pianos. Isso é uma Coreia, tá? Coreia na infância, hoje a gente já tem antibiótico, já trata o antibiótico para tudo, quase tudo na vida. Vou botar para vocês verem de novo, tá? Mas, era muito comum você pensar em febre reumática, é um diagnóstico bem importante, na atenção básica vocês acabam vendo mais, tá? Hoje em dia a gente quase não vê, mas esse movimento como se fosse de tocar pianos é uma Coreia, tá? E quando você tem, na idade adulta, como desse senhor, obrigatoriamente a gente tem que pensar, fazer um movimento bem mais amplo, a gente chama de coreotetose, ele faz movimentos de tocar piano, eu tirei o áudio, é um áudio em inglês, todos esses vídeos são do Atlas do professor Djankovic, que é uma das referências em distúrbio do movimento do Texas, vou voltar um pouquinho para vocês verem o movimento da Coreia dele, tá? Mas esse movimento que ele faz com os braços é um movimento involuntário, tá? Posso dizer onde que roda? Ele joga os braços... É um movimento involuntário, então quando você vê esse movimento Coreia, um movimento hipersinético, incontrolável, tá? Nesse caso ele está falando, ele está dizendo que é a pessoa mais importante do mundo, então ele tem uma alteração psiquiátrica também, um quadro psiquiátrico meio que de mania, associado a movimento involuntário e hipersinético, obrigatoriamente a gente tem que pensar em doença de Huntington, tá? Que é uma doença genética. Então é um movimento rico, um movimento diferente do paciente com Parkinson, porque ele tem uma pobreza no movimento, você vê que ele joga o braço e ele tem, não dá para ver um pouquinho o que travou no início, mas ele tem um movimento meio que de dança desse braço, que... Vamos ver agora. E que é incontrolável, tá certo? Então esse paciente tem uma doença de Huntington. Sempre lembrar nas Coreias. Esse paciente também é do Jankovic, ele tem um movimento coreo-apetótico, um movimento hipersinético involuntário, ele não consegue controlar o movimento e dá a ele um aspecto meio que de homem de borracha. É como se ele estivesse se desfazendo. É um movimento, sempre que olhar, hipersinético, com movimento como se fosse de dança, tá? Meio de sinuosos, tocar pianos, sinuosos, e ele não consegue controlar. Esse paciente também tem um diagnóstico de doença de Huntington, tá? Você vai ver ele andando, ele não consegue controlar o tronco, em Coreia generalizada, tá? Dá ele um aspecto meio que de homem de borracha. Essa paciente, ela tem também uma Coreia, só que é um movimento diferente. É uma Coreia de língua. A gente chama de impersistência motora da língua. A gente pede para ela colocar a língua para fora e ela não consegue segurar a língua para fora. A língua fica indo e vindo, indo e vindo. Bota a língua para fora, segure. Ela não consegue controlar. Essa paciente também tem um diagnóstico de doença de Huntington, tá? E aí a gente vai passar para um outro ponto, que particularmente é um dos meus preferidos. Distonia, por definição, é um fenômeno de alteração do movimento caracterizado por uma contração muscular sustentada ou intermitente de músculos agonistas e antagonistas ao mesmo tempo. É como se eu tivesse um fenômeno de contração simultânea do músculo que faz o movimento e do músculo contrário ao movimento, tá? E dá ao paciente uma característica de postura anormal, tá? Esse paciente, ele tem uma distonia cervical, ele tem o músculo esplênio da cabeça, desse lado, e o músculo externo, cleidomastóide, aqui do lado direito dele, contraindo ao mesmo tempo. Isso faz com que o paciente tenha uma postura anormal. O tratamento de escolha é a toxina botulínica e você vê que ele melhora muito com a aplicação da toxina, tá? No vídeo, ele disse que melhorou cerca de 70%, 80%, mas no visual aparece que ele melhorou bem mais, tá certo? Então, distonia, contração muscular simultânea do músculo agonista e antagonista, causando uma postura anormal nesse paciente. Aqui de novo. Essa paciente, ela também tem uma distonia, só que essa distonia dela é diferente, é uma distonia focal da mão. Ela teve... Ela imobilizou o braço, quebrou o braço, utilizou por um período um gesso pra imobilização, e ela ficou com essa postura anormal, tá? Essa postura, ela não consegue corrigir voluntariamente porque o músculo está com a contração sustentada e causa muita dor, tá? Essas distonias focais, elas podem ser tarefa específica, elas podem surgir somente no ato motor ou ela pode ser espontânea. No caso dela, ela é espontânea. E ela está mostrando pra gente qual é o artifício que ela está utilizando pra conseguir escrever. Ela coloca a caneta num local diferente do que a gente usa normalmente no movimento de pinça, tá? Esse paciente, eu não vou colocar o áudio pra vocês, mas vocês vão prestar atenção, ele está tocando violino e o dedo dele está tendendo a levantar, o que não é normal a gente ver, tá certo? Os dedos, eles estão levantando, fazendo um movimento de extensão involuntária. Essa é uma distonia do músico. É uma outra distonia tarefa específica muito comum dentre músicos e profissionais, na verdade, que são de alto rendimento, que treinam muito, profissionais como atletas de tiro, atletas que trabalham com exaustão mesmo nos treinos e os músicos, tá? Então, naquela atividade, ele tem um componente distônico associado somente ao desempenho daquela atividade. As distonias parefa específicas, de músico, câimbra de escrivão, aquela pessoa que escreve muito ou que digita muito, são as mais difíceis que a gente tem de tratar com toxina botulínica, porque, primeiro, a expectativa do paciente é muito alta e a gente tem um limitante da dose que eu vou utilizar da toxina botulínica porque eu tenho risco de enfraquecer a mão, tá? Os músculos do antebraço que causam esses movimentos da mão e os movimentos involuntários também, eles são muito fininhos, são frágeis. Às vezes, uma ou duas unidades de toxina botulínica já pode causar uma fraqueza indesejada. Então, a gente é muito limitado pela expectativa alta do paciente de cura, que não existe, existe controle sintomático e do risco de enfraquecimento da musculatura, além do que eu quero, tá? E aqui é um caso bem mais dramático, tá? Uma criança que tem uma doença genética, uma distonia generalizada. Ele tem essa postura normal com, obviamente, já muita alteração musculoesquelética, deformidade óssea por conta da contração muscular sustentada e involuntária. Você vê que ele é muito magrinho porque você imagina o gasto energético que a pessoa tem para ficar nessa posição o tempo inteiro, tá certo? Contração muscular sustentada, você vê a postura do pé, a postura das mãos, a postura do tronco cerebral, tá? E nesses casos, hoje em dia, a gente já tem um tratamento, antigamente, provavelmente na época desse vídeo não existia, porque os tratamentos são de 1980 para cá, que é uma cirurgia também de estimulação cerebral profunda para distonir o alvo ideal, o globo pálido interno. Você coloca eletrodos e você começa a controlar toda aquela circuitaria que eu mostrei para vocês no início das vias diretas e hiperdiretas. A gente começa a estimular e a modificar o padrão de liberação desses neurotransmissores e você consegue ver um paciente como esse hoje em dia já sentar, levantar, andar e ganhar funcionalidade, tá? Com a cirurgia de estimulação cerebral profunda. Esse paciente, ele tem um tipo diferente de distonia, é chamada blefarospasmo. Você vai ver que ele faz movimentos de piscamento repetitivo e muitas vezes ele tem dificuldade de abrir os olhos, o que pode dar ao paciente uma característica de cegueira funcional. Ele enxerga, mas ele não consegue abrir os olhos, então, ele não consegue ver, tá? Tratamento também é com toxina botulínica, paralisando essa musculatura que está contraindo de maneira repetitiva. Os pacientes, eles em geral, eles têm uma boa resposta clínica, tá? E esse paciente, ele tem um truque que a luz incomoda muito. E aí, ele utiliza esses óculos, tá? Ganhou estilo e ele consegue controlar mais os movimentos porque a luz para ele é um gatilho de piora, tá? Essa paciente, ela tem um tipo diferente de postura, tá? Vocês estão vendo que ela tem uma postura com o pescoço para trás, é uma distonia também, só que é uma distonia cervical, aqui, com a distonia segmental, ela tem uma distonia segmental porque ela tem a cabeça e o membro superior, são duas regiões do corpo contínuas, tá? Ela tem um diagnóstico de um Parkinsonismo, ela tem na outra mão também, tá mais para generalizar, então. Então, ela tem uma postura anormal das mãos, uma postura em retrocolo, com o pescoço jogado para trás, ela tem uma redução do piscamento, não sei se vocês vão conseguir reparar aqui, mas ela tem uma doença chamada paralisia supranuclear progressiva, tá? Ela confere ao paciente essa característica de distonia cervical em retrocolo, redução do piscamento, distonias nas mãos, pode ter no pé, muita instabilidade postural, o paciente não consegue ficar em pé, tá? Que é uma das síndromes parkinsonianas, outras que não a doença de Parkinson, tá? Bom, tique é uma coisa um pouquinho mais complexa, porque tique, por definição, é uma alteração do movimento, que é causada por uma alteração da circuitaria cortical, aquelas que eu mostrei para vocês lá no início, mas que o paciente, ele pode fazer qualquer movimento anormal, é mais comum na infância, em geral, tende a desaparecer na adolescência, em que o paciente pode ter tanto movimentos anormais, ele pode ter piscamento, o paciente pode ter algum movimento de mexer a cabeça para o lado, ele pode ter tiques vocais associados, como gritos ou necessidade de falar palavrões ou fazer gestos obscenos, tá? O paciente, por definição, o tique, ele tem que ter urgência para fazer o movimento, ele fica com a vontade incontrolada de fazer o movimento e ele tende a ser ritualístico, ele tem que fazer várias vezes aquele movimento para ele conseguir sentir o alívio e a sensação de que conseguiu fazer aquele ritual proposto, tá? Então, é difícil você dar o diagnóstico, eu vou deixar com áudio para vocês ouvirem. Então, você tem uma avaliação antes do tempo. Sim, eu tenho. Que tipo de palavras que você pode escreitar? Então, ele descreve que ele tem uma urgência em falar palavras, o palavrão que ele descreveu, você vê que ele grita, o grito é um tique motor, o manejo desses pacientes é um pouquinho difícil porque você tem que trabalhar com psicoterapia do lado, você pode lançar mão de antipsicóticos, em geral, você não tem uma resposta muito dramática, tá? E o tique, ele pode ser um tique motor também. Essa também é uma jovem, deixa eu ver se eu consigo rodar para vocês. ela tem que mexer a cabeça seis vezes consecutivas em rotação. Então, é um tique motor complexo, você vê que não se enquadra em nenhum daqueles movimentos, ela tem um tique motor, um tique vocal também, que ela faz um sopro, meio que um som meio gutural, e ela tem a urgência em fazer o movimento, e ela tem uma supressibilidade, ela consegue suprimir o movimento, mas às custas de sofrimento. Ela diz que quando ela tem que controlar o movimento, ela mentalmente, ela conta até seis. Se ela não estiver executando o movimento, ela está contando na cabeça até seis para ela sentir uma alívio e sensação de dever cumprido, tá? Tique uma das coisas mais difíceis que a gente tem de manejo, tá? Porque ele não se enquadra em nenhum diagnóstico daqueles clássicos, as alterações de movimento, ele não altera nenhum exame de imagem em geral, dos que a gente tem de rotina, ele não altera nenhum exame neurofisiológico, nenhum exame aleatrofisiológico e ele não responde muito bem aos tratamentos medicamentosos, tá? Muito mais com psicoterapia. Esse menino também tem um tique motor, ele faz uma postura semelhante àquela paciente da paralisia supra-muscul que é a progressiva, só que ele tem associado um tique vocal, tá? Então, existe uma síndrome chamada síndrome de Tourette, síndrome de Tourette, como escreve, né? Tourette. A síndrome de Tourette, ela é uma doença neurológica caracterizada por tique, tem que ter um tique motor, tem que ter um tique vocal, em geral pode vir associado com algum transtorno psiquiátrico, tá certo? É de difícil o tratamento justamente pela necessidade de uma equipe multidisciplinar integrando esse paciente com um neuropsicólogo, tá? E, claro, existem vários outros movimentos, essa paciente tem uma dificuldade, deixa eu ver se eu consigo rodar, vai só. ela consegue levantar, mas ela não consegue desgrudar o pé do chão. Ela tenta tirar o pé do chão para dar a primeira passada e ela não consegue. A força está normal, os reflexos são normais, mas ela não consegue desgrudar o pé do chão. eu chamo isso de apraxia da marcha, alteração dela, alteração parietal, ela esqueceu de como é o andar, tá? Ela tem a dificuldade de iniciar a marcha, a gente pode chamar também de marcha magnética, tá? É um outro tipo de movimento. O problema, ele não está nos núcleos da base, mas que ele também é um movimento alterado, uma cinesia, uma alteração da marcha. E essa senhora, ela tem uma das coisas mais difíceis junto com o tique de tratar. Para quem está olhando, parece um tremor, não é isso? Movimento oscilatório, movimento rítmico. Só que quando a gente começa a distraí-la, olha aqui, o tremor vai embora. A gente está distraindo com essa mão e o tremor parou. Ela está prestando atenção aqui e esqueceu da mão. Isso é um transtorno funcional, ela não tem tremor. E agora voltou. tem que ser abordado de uma outra maneira. Não é o medicamento que vai curar isso, tem que ter também um acompanhamento psicológico. Voltando aqui dos transtornos funcionais, só para dizer para vocês o que a gente pensa para saber se um transtorno é real ou não. primeiro, em geral, você observa o movimento, você discreta a fenomenologia do que você está vendo. Você olha e aparece um tremor na mão direita. E aí você vai ver se esse tremor ele respeita o movimento, se ele tem sempre a mesma orientação, a mesma direção. Você vai ver se esse tremor, se ele, se a gente distrai a pessoa, se o tremor, se o movimento ele some ou não. a velocidade do movimento ela não é constante quando é um transtorno funcional e o principal são as manobras distratórias. Se o paciente, se você fizer uma manobra para distrair o paciente e o movimento sumir, provavelmente a gente está diante de um transtorno funcional. Outro movimento é a mioclonia. O mais comum é se também é um paciente da agência ambulatória. O mais comum que a gente tem é esse movimento como se fosse de contração do músculo orbicular do olho. Aqui também risório o cantinho da boca. Esse movimento a gente chama de espasmo hemifacial. Vocês veem que ele é de um lado só na musculatura que é inervada pelo nervo facial. Nesse caso é um processo de conflito neurovascular. Eu tenho um vaso sanguíneo cutucando o meu nervo facial causando uma contração involuntária dessa musculatura. O tratamento que a gente tem padrão ouro é a toxina botulinica também em que eu aplico nos músculos que estão contraindo em excesso. Por definição essa é a mioclonia mas a mioclonia a gente pode ter do corpo inteiro. A gente pode ter mioclonia espinhal da medula a gente pode ter mioclonia de face pode ter mioclonia de um braço só. Contração muscular involuntária por um estímulo alecrico. E aí a gente volta para os estudos do movimento. A gente tem uma abordagem clássica. a abordagem que vocês já viram que é baseada na fenomenologia do movimento. E como eu faço? Primeiro eu vejo qual movimento que o paciente tem descrevo a fenomenologia a partir daí eu vejo qual é a síndrome clínica que ele tem se é hipocinética se é hipocinética e só então eu vou atrás da causa. Com exames complementares neuroimagem estrutural que para a gente é ressonância magnética neuroimagem funcional que aí seriam as imagens de aquisição de transportadores de dopamina com marcadores radioativos e zonas laboratoriais eletroneurobiografia e quando a gente não fecha com isso a necessidade de fazer testes genéticos. A neuroimagem na doença de Parkinson e nas síndromes parkinsonianas elas evoluíram muito a partir do momento que a gente começou a entender a fisiopatologia do processo de degradação de dopamina todo aquele processo de alfa-finucleína de propagação e quando a gente começou a entender isso a gente começou a criar opções para dar um diagnóstico precoce através de marcadores biológicos de avaliar a progressão da doença a resposta que o paciente tem ao tratamento e pensar num futuro de terapias modificadoras de recurso que a gente ainda não tem. Esse artigo é bem legal ele é 2014 não é mais tão recente mas é um artigo só de neuroimagem em doença de Parkinson desde o que a gente tem de pesquisa até trazer para o consultório a importância dessa neuroimagem é primeiro porque eu faço uma correlação entre a neuropatologia e a sintomatologia do meu paciente eu consigo investigar a etiologia saber se é um Parkinson mesmo ou uma das síndromes parkinsonianas Parkinson Plus faço um diagnóstico diferencial consigo monitorar a progressão e avaliar os efeitos e as complicações do tratamento a longo prazo essa é uma imagem estrutural uma ressonância magnética que no Parkinson eu utilizo para excluir doenças vasculares e outras causas de Parkinsonismo e essa aqui é a famosa neuroimagem funcional que é uma imagem molecular do marcador do transportador de dopamina trodate em que aqui eu tenho um funcionamento normal dos núcleos da base lembra daquela figurinha que eu mostrei no início ela não tem a mesma resolução do que essa mas ele me mostra a função então aqui ele está funcionando normal e aqui eu consigo dizer que não está funcionando normal que existe uma redução da captação dos núcleos da base provavelmente secundária a uma degeneração dos neurônios produtores de dopamina tá bom a recomendação desses exames é que a imagem molecular e funcional a segunda que a gente viu ela ainda não é recomendada para diagnóstico diferencial entre o danço de Parkinson e as outras sindromes parkinsonianas os Parkinsonismos atípicos a gente utiliza a ressonância magnética convencional para avaliar o grau de extensão de lesões osculares a gente avalia o grau e a distribuição da atrofia cerebral e se existe ou não alguma lesão estrutural a imagem molecular é uma ferramenta útil principalmente quando a gente quer fazer um diagnóstico diferencial por exemplo de uma doença de Parkinson para um tremor essencial em que eu não tenho degeneração da dopamina em um tremor essencial e no Parkinson tem então às vezes quando você está olhando é muito difícil você dizer se o tremor é do Parkinson ou se é um tremor essencial existem casos em que é difícil e aí o trodato ele é importante para a gente ele prova que há uma degeneração naquela região falta dopamina naquela região e que provavelmente estou diante não dentro de Parkinson tá e aí ficou fácil? bom, vou dar uma dica para vocês eu faço parte da sociedade que é a Sociedade Internacional de Parkinson e Distúrbios do Movimento ela é totalmente assim aberta para a educação tá vocês vão clicar movimentosobios.org vocês vão entrar aqui na parte que tem educação para não membros inicialmente e quem tiver interesse de se tornar membro no futuro a gente tem a opção de membro aspirante mas clicando aqui nessa parte de não membros vocês vão ver diversas aulas e aqui é um exemplo uma aula similar à que eu apresentei para vocês do professor Anthony Lang de Toronto de Toronto do Canadá uma das maiores referências de estudos do movimento no mundo tá então como essa aula existem diversas outras para tudo que vocês quiserem tremor só de distonia só de toxina botulínica só de DBS então tem muita coisa legal aproveitem tá e eu estou à disposição para tirar dúvidas de vocês tem meu e-mail e aí embaixo meu Instagram tá bom estou à disposição para quem tiver dúvida tchau